Boa tarde, bem-vindo e bem-vinda. Começa agora mais uma live da Bússola, uma parceria da Exame e do Grupo FSB. Meu nome é Leandro Conte e eu vou ser o mediador desse evento. O tema da Bússola de hoje é o futuro do mercado de energia. O mercado de energia elétrica é um dos mais importantes da economia brasileira e possui um nível elevado de complexidade, com sistemas sofisticados de geração, transmissão e também distribuição de energia para atender aos nossos habitantes aqui do Brasil, 211 milhões de pessoas. Para que esse mercado funcione de maneira equilibrada, o marco regulatório precisa ser modelado para atender a todos os segmentos e interesses. O nosso setor elétrico já teve duas atualizações importantes na legislação, uma em 1995 e a outra importante em 2004. Quinze anos depois do chamado novo modelo do setor elétrico, o país viu surgirem novas tecnologias e também hábitos de consumo, entre as quais a expansão do mercado livre, nós vamos explicar um pouco o que significa isso e todas as implicações, também a entrada de novas fontes renováveis, de energia e até sistemas de armazenamento e também veículos elétricos, que estão começando ainda aqui no Brasil. Além disso, a evolução natural do mercado deu origem a algumas distorções e necessidades de ajustes nas regras, o que normalmente acontece, para que a sustentabilidade do setor, a livre competição e também o atendimento às demandas do mercado consumidor possam ser atendidas. Para debater sobre esse tema, convidamos Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, CCEE, e também o Edson Silva, que é diretor-presidente da Energia Sustentável do Brasil, ESBR. Boa tarde e bem-vindo para vocês. Eu vou começar com o Rui. Rui, o setor elétrico é um mercado bastante complexo, com agentes que atuam em segmentos diferentes e um alto grau de sofisticação. Para que a gente possa harmonizar aqui o conhecimento de todos, gostaria de perguntar para você, pedir para você esclarecer um pouco qual é o nosso modelo de mercado de energia no Brasil e como é que ele se compara com outros países. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer participar deste fórum aqui com vocês e com o Edson. Bom, uma breve síntese do setor elétrico brasileiro, nós temos o Ministério de Minas e Energia, que é o nosso ministério que é responsável pela implementação e coordenação das políticas públicas no que diz respeito à energia elétrica. Temos duas instituições que são subordinadas ao Ministério de Minas e Energia, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por toda a regulação e fiscalização do setor. E temos também a empresa de planejamento energético, a EPE, e o planejamento energético amplo senso, tanto energia elétrica como energia como um todo, petróleo, gás, etc. Eu vou falar de duas instituições que são reguladas e fiscalizadas pela ANEL, que é o operador do sistema, o ONS, e o operador de mercado, que é a CCE, da qual eu sou o presidente do conselho. Essas duas instituições, como eu falei, são reguladas e fiscalizadas pela agência ANEL. O operador nacional do sistema é responsável pela operação física dos equipamentos, ele que coordena e comanda toda a operação, geradores, pontos de entrega de energia elétrica, como está o fornecimento de energia elétrica. E a Câmara de Comercialização é o operador de mercado. É na Câmara de Comercialização que são feitas todas as operações de contratação, liquidação, pagamento de toda a energia que é consumida no Brasil, no Atacar. A CCE é uma associação privada, sem fins lucrativos. Nós somos uma associação e completamos agora, no mês de julho, 10 mil associados. Quem são os associados da CCE? Em primeiro lugar, todos os geradores que comercializam energia no Brasil são nossos associados. As 53 concessionárias de distribuição que distribuem energia elétrica para o mercado regulado, que nós chamamos de mercado regulado, são nossos associados também. Os comercializadores que compram e vendem energia para o mercado regulado e para o mercado livre também são nossos associados. E os consumidores livres, que participam do mercado livre, que nós chamamos. Consumidores livres são consumidores que têm um consumo acima de 3 megawatts, são consumidores de aeroportos. Consumidores especiais são aqueles que têm consumo entre meio e 3 megawatts. Isso faz um total de 10 mil agentes. E a divisão entre mercado regulado e mercado livre, hoje no Brasil, 70% do mercado brasileiro é atendido pelas distribuidoras, ou seja, pelo mercado regulado, e 30% estão já no mercado livre praticando preços e condições livremente pactuadas entre compradores e vendedores. Esta é a grande diferença do mercado brasileiro para os mercados avançados. ainda, a participação do mercado livre é pequena comparada com os mercados mais desenvolvidos. Em alguns países, já é incipiente a participação do mercado regular. Aqui no Brasil, nós temos ainda um caminho razoável para atingir esse estado. Mas estamos no caminho, como você falou, de modernização, perseguindo essa abertura do mercado cada vez mais. Na CCA, nós defendemos e trabalhamos muito por essa abertura, mas nós temos algumas preocupações. Nós defendemos uma abertura do mercado contínua, ou seja, não pode ter pausa. Ela tem que ser gradual, porque tem a migração de todo o mercado regulado para o mercado livre de uma única vez, causaria uma série de problemas para as distribuidoras. E organizado. Quando nós falamos em organizado, nós defendemos a figura do comercializador varejista, que vai fazer toda essa gestão. Um consumidor do nosso porte residencial não tem que estar preocupado com questões comerciais de energia elétrica. Tem que acertar o preço e deixar alguém fazer toda essa gestão por ele, da vivência na Câmara de Comercialização, relação com fornecedores, quem é o melhor fornecedor. Isso tem que ser uma figura que nós chamamos de comercializador varejista. Leandro, em linhas gerais, essa é a principal característica do mercado brasileiro. Fico à disposição para continuar conversando com vocês. Perfeito, Rui. Obrigado. Eu vou perguntar ao Edson agora. O Rui comentou bastante do mercado livre, da grande oportunidade que nós temos no Brasil. A SBR, Geral Energia, está muito focada no mercado de geração. Mas todos os elos da cadeia, tanto geração, transmissão, comercialização, distribuição, são afetados pelo mercado livre. Como é que isso vai funcionar exatamente? A gente entende que o mercado livre é a opção do consumidor, seja ele do tamanho que for, poder escolher a sua fonte de energia. Agora, como o setor de energia está discutindo o mercado livre? Quais são as oportunidades que existem, na sua visão? Obrigado, Leandro. Obrigado a Exame e a Bússola pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo com vocês, especialmente com o Rui, que é um grande amigo de longa data. Então, é sempre muito bom poder compartilhar esse tipo de assunto. É claro que, conforme o Rui descreveu, nós temos um modelo organizado já há alguns anos e que atendeu, vamos dizer assim, bem as nossas necessidades por um bom período de tempo, mas, mais recentemente, ele passou a dar sinais de esgotamento e que isso requer uma mudança. Então, nós temos uma grande expectativa com a modernização do setor elétrico, mas, especificamente, a questão colocada por você, é claro que todo empreendedor, não importa se é do setor elétrico ou qualquer outro segmento, né? Ele, ao empreender, ele sempre deseja previsibilidade e receita, né? Isso é uma questão fundamental, porque são investimentos de longo prazo, né? Que requer um tempo de amortização e isso foi o que o modelo atual propiciou, né? Principalmente para os geradores, né? Então, foi uma etapa, foi uma etapa, assim, bastante importante, para viabilizar toda a infraestrutura que temos no país. Agora, para viabilizar esse tipo de contratação de longo prazo, o caminho aqui do Brasil acabou sendo pela centralização da contratação da energia, ou seja, organizando leilões, você tem um grande volume, tem escala de consumo e viabiliza a geração. Então, isso foi muito importante, até porque era um momento de projetos hidrelétricos, de transporte e termoelétrica, por aí vai, né? Com o passar do tempo, as fontes renováveis, elas adquiriram, né? O seu próprio desenvolvimento e passaram a ser mais competitivas, né? E também de um tamanho mais próprio para o atendimento do consumo, né? O aumento desse consumo em menor escala, né? Então, a modernização, ela vem num momento em que, como eu falei, o modelo atual deu e vem dando sinais de esgotamento pelas sucessivas crises, depois podemos voltar a falar sobre isso, né? E que agora a expectativa é que nós tenhamos um modelo onde a decisão da expansão seja mais descentralizada, tá? Ou seja, assim como o consumidor pode escolher o seu provedor, ele em algum momento vai estar se associando a um desenvolvedor de um projeto para atender as suas necessidades, né? Agora, conforme o Rui falou, o setor elétrico, ela é uma indústria de rede, né? Então, ela não... Você tem que ter um mínimo de coordenação, tá? Então, com a modernização, o que se espera é se manter ainda uma centralização, em algum grau, de decisões, para o que a gente chama da contratação da capacidade nova a ser acrescida ao sistema. É o chamado lastro, para quem não é iniciar o assunto, né? Mas o que é que eu acho, na verdade, é contratar a capacidade de produzir energia elétrica. É como, fazendo um paralelo com a nossa... O Brasil é um país aí do sucesso no agronegócio, né? É como se nós tivéssemos que investir e temos investido, né? Nas máquinas, em toda a infraestrutura para poder fazer a colheta, mas o preço do produto, a batata, a cebola, seja lá o que for, que for vendido, ele tem essa componente lá na sua composição dos custos, mas tem uma outra componente que é a da mão de obra, a energia que é utilizada para fazer aquele cultivo, né? Então, fazendo um paralelo, o que a gente... Com a modernização do setor, o que... Nós vamos continuar tendo algum grau de centralização na contratação do chamado lastro, ou seja, deixar o sistema em condições de atender a demanda futura, tá? Mas o preço da energia é algo que vai variar com a sobra ou escassez do recurso energético naquele momento, ou seja, mais vento, menos vento, mais água, menos água, mais gás, menos gás e assim por diante. Então, essa que é o... Para o... Para nós, que atuamos no setor de geração de energia, as nossas oportunidades vai ser a prospecção de negócios, né? Um modelo que deixa de ser centralizado como hoje, passa a ser mais autônomo, né? Então, temos que buscar nossos clientes, né? Clientes livres no mercado, que gradualmente, também é importante, né? Vão poder fazer suas escolhas. Então, basicamente, é isso que é a nossa percepção, sob o ponto de vista da geração. Obrigado. Falando ainda de geração, eu vou voltar ao Rui agora. O Brasil tem uma característica, talvez diferente de alguns outros países, né? Que é a nossa matriz energética muito focada nas usinas hidrelétricas, né? Até por conta do número de rios que nós temos e a força deles, né? 60%, um pouco mais de 60% da nossa matriz é de usinas hidrelétricas. Já foi muito mais até no passado, né? O que tem as suas vantagens, só que traz alguns riscos também, né? Que o setor, tecnicamente, chama de risco hidrológico, né? Quando não chove, eu tenho que fazer uma manutenção, enfim, quando aquela usina ou aquelas usinas não conseguem produzir e entregar a energia contratada. Isso tem gerado alguns custos, né? Prejuízos para geradoras que têm que buscar outras fontes energéticas para entregar aquela energia que elas venderam, que elas foram contratadas para vender. E os dados até da própria CCE apontam que esse valor, essa diferença, passou aí, chegou quase a 9 bilhões de reais já nos últimos anos, né? Como é que vocês acreditam na CCE que esse risco pode ser mitigado, né? Como é que o sistema podia ser reorganizado, as regras alteradas para que esse custo ali, que está sendo até questionado judicialmente, né? Por várias partes do sistema, pudesse ser mais bem absorvido e nesse risco que a gente tem de fornecimento pudesse ser mitigado? Olha, Leandro, o risco hidrológico, nós chamamos na sigla, em inglês, GSF, é um fator que tem entre a geração efetiva de todas as usinas hidrelétricas do Brasil e a sua capacidade de comercialização, que nós denominamos garantia física. Risco hidrológico é o risco do negócio do gerador. O gerador hidrelétrico sabe conviver com o risco hidrológico, sabe fazer prospecções, como o Edson falou, de períodos secos, períodos úmidos. Tradicionalmente, os geradores sempre guardaram uma reserva da sua capacidade de comercialização para enfrentar esses períodos. Ao longo do ano, existem períodos secos, quando a produção das usinas hidrelétricas é menor, por natureza mesmo, e períodos de abundância, como período entre novembro e março, abril de cada ano, período das chuvas aqui. Os geradores hidrelétricos sabem operar com isso, existem regras que o protegem, de certa maneira, deste risco hidrológico. O que ocorreu nos últimos anos é que alguns fatores externos ao risco hidrológico afetaram os geradores hidráulicos e afetaram bastante. Posso falar de algum deles. Atraso na infraestrutura de transmissão de algumas linhas importantes, que impediram o escoamento da energia que poderia ser produzida, ela não foi produzida. Importação de energia, que importava-se energia dos países vizinhos, Argentina e Uruguai, e se reduzia a geração hidráulica. Operação de usinas térmicas para garantir uma segurança adicional àquela que é estabelecida pelos modelos de otimização. Tudo isso afetou bastante os geradores hidráulicos. Então, separando as duas questões, risco hidrológico inerente ao negócio de produzir energia elétrica a partir da hidrologia, como Edson falou, em algum momento vai ter abundância, em outro momento não terá. Isso é natural e é do negócio, faz parte do negócio. O que aconteceu? Que desde 2014, o Brasil vem enfrentando períodos hidrológicos muito ruins. O GSF, quando ele é capacidade de produção é igual à capacidade de comercialização, ele é 1. Nos últimos quatro anos, ele foi da ordem de 0,8, ou seja, as usinas hidrelétricas produziram apenas 80% da sua capacidade de comercialização. Nem tudo isso é risco hidrológico. Boa parte disso é risco hidrológico e faz parte do negócio. O que os geradores, aqueles fatores que eu falei, reclamaram bastante. Procurar o judiciário é para ter alguma compensação naqueles casos de atraso de transmissão, operação de usinas térmicas além do planejado, importação de energia. Alguns projetos estruturantes tiveram sua capacidade de comercialização antecipada para viabilização cada vez mais fácil do negócio. Mas isso tudo foi equacionado. Como eu falei, tem um ambiente regulado e um ambiente livre. Um ambiente regulado, que nós conhecemos os preços e as condições de contratação, foi feito um acordo em 2016, a partir de uma MP, que também foi aprovada no Congresso Nacional, que os geradores que comercializam energia no mercado regulado pagam um prêmio de risco e transferiram esse risco hidrológico para o comprador da energia, que somos nós, os consumidores regulados. Em um ambiente livre, nós não conseguimos sucesso até agora, com um acordo. E esse montante tem se acumulado, se acumulou até o próximo de 9 bilhões de reais. O que nós estamos muito próximos de encontrar uma solução, temos expectativa que ainda essa semana seja votado no Senado, é uma proposta de reparação, de compensação, não para o risco hidrológico, mas para os fatores externos que afetaram o desempenho das usinas hidrelétricas. Como é que nós estamos pensando nisso daí? Foi uma proposta que foi construída com o regulador, com a Câmara de Comercialização, o próprio operador do sistema e também com o Ministério de Minas e Energia. É que nós vamos calcular quanto desses fatores que eu falei afetaram os geradores. Isso vai ser calculado e será proporcionado uma extensão na concessão, de modo que durante a comercialização nesse período eles consigam recuperar esse custo. E a partir daí nós conseguimos dar um novo panorama para o setor elétrico. O setor elétrico passou agora há pouco por um problema muito grave com as distribuidoras, conseguimos equacionar em função da pandemia e se nós nessa semana conseguimos dar uma sinalização de resolução, questão do mercado livre, no mercado regulado desde 2016 nós estamos resolvidos, será um cenário assim muito bom para aquilo que o Edson falou, a expansão de novos negócios, geradores prospectais, novas oportunidades, a partir daí nós temos um alicerce bastante sólido para perseguirmos a modernização. Mas sintetizando mesmo, risco hidrológico sempre existiu, vai existir, vão ter períodos úmidos muito bons, outros períodos não tão bons, outros ruins, como nós estamos passando agora. Isso é do negócio, geradores conseguem lidar com isso com facilidade e com maestria, eu diria até. Agora, as questões externas que atingem e que não estavam planejados, não era risco do negócio, isso tem que ter compensação. E nós conseguimos fazer esse cálculo, as simulações que nós temos até hoje não são um período muito longo, nós estamos falando de concessões de 30 anos, nós estamos falando de cerca de entre dois e quatro anos, se der essa compensação. Então, não é coisa muito grande e é uma solução bastante engenhosa e bastante efetiva, eu diria, se ela for realmente aprovada no Senado nesta semana. Perfeito, obrigado. Antes de seguir falando do mercado, eu queria dizer para a nossa audiência que você pode mandar sua pergunta pelo YouTube da Exame, que nós vamos passar os nossos debatedores para que a gente possa enriquecer aqui essa conversa. E aí, a minha próxima pergunta, eu queria fazer para os dois, começando pelo Edson, falando um pouco do mercado, né? A gente, com essa pandemia, a quarentena, tudo o que aconteceu com a atividade econômica do Brasil e do mundo, né? Isso gerou uma queda no consumo de energia muito forte, né? Principalmente por conta das indústrias, comércios que fecharam. O mercado residencial, obviamente, aumentou, porque as pessoas estão mais em casa, mas o mercado, enfim, industrial, o maior consumidor, realmente reduziu esse consumo, né? E o que a gente tem notado é uma sobra de energia, né? Que tinha sido contratada e que não tem para onde ir, porque não está sendo consumida. E ela tem custo constante de geração, né? Como é que você imagina, Edson, que esse cenário vai ser reequilibrado, né? E como é que isso afeta essas discussões todas de remodelação da regulação do setor? Leandro, se você me permite, antes de responder essa pergunta, só queria complementar um pouco do que o Rui falou anteriormente, porque eu acho que é muito importante. Nós, do lado da... como investidor em geração, né? Estamos bastante esperançosos que se possa resolver essa questão do GSF ainda esta semana, né? O que eu quero dizer é aprovado no Senado, né? Para que depois prossiga com a regulamentação infralegal. Isso é muito importante, porque aí abre espaço até para podermos falar sobre o que estamos falando agora, agora, a modernização, porque não tem como tratar do novo sem resolver o passado. Então, esse passado, ele é importantíssimo que seja resolvido, né? Em um ano ainda bastante complexo para todos do setor, né? Por tudo que vem acontecendo, e ainda tem uma questão cambial que vem maltratando a todos também, né? Muito importante. sobre a questão da redução do mercado, né? Até vi notícias de hoje, o Rui depois pode confirmar, mas já está tendo uma recuperação no consumo, né? Tendo os relatórios da própria CCE do mês passado, né? E isso é bastante positivo, né? E essa recuperação, ela é sempre bem-vinda, né? Agora, conforme eu também falei lá no início da primeira pergunta, né, nós temos um modelo que ele é centrado na contratação centralizada, vamos dizer assim, né? Se organiza um leilão e as distribuidoras declaram a demanda e você tem os vencedores e define a expansão. Ou seja, a centralização, ela tem o lado bom, mas ela tem efeitos colaterais não tão bons, né? Um deles são essas crises, né? Então, nós já tivemos crises, por exemplo, de falta de geração física, propriamente dita, que foi lá no racionamento, né? Mas já também tivemos crises de falta de contratação para as distribuidoras, ou seja, tinha energia, mas a um preço alto e isso gerou uma crise. Nós agora temos uma crise de excesso de contratação, ou seja, qualquer problema que você tem nessa cadeia super complexa, ele vira um problema sistêmico, ele contamina todo, né? É o que está acontecendo exatamente agora, quer dizer, a distribuidora coleta o recurso lá de nós consumidores, mas, sendo bem direto, né? Esse recurso, literalmente, não lhe pertence, né? Ele tem que repassar em toda a cadeia. Mas, só que esse fluxo, ele fica retido, se ele fica retido em algum ponto, ele gera inadimplência, né? Felizmente, nessa crise, o nosso governo e todas as autoridades regulatórias, o Ministério da CCE, enfim, o Ministério de Minas e Energia, tomaram decisões rapidamente, né? E se conseguiu conter um mal maior, tá? Então, mas por que eu estou comentando isso, né? Olhando para frente, né? Se você comparar com o mercado livre, tem problemas? Tem. Tem consumidores que estão atrasando o pagamento, tem outros que, infelizmente, estão quebrando, não estão conseguindo pagar mesmo, não vão pagar, mas você tem uma série de problemas espalhados e as partes acabam se resolvendo bilateralmente, tá? Então, se no limite, se todo o mercado fosse livre, tá? Não teríamos a crise que estamos tendo, né? Basta olhar para outros países mais envolvidos, ninguém fala. Na Inglaterra, não, vai ter que ter uma lei para mudar o modelo. Não existe isso, porque as partes se resolvem, né? É uma questão de preço. E a modernização, ela está caminhando nessa direção. Ou seja, conforme eu falei, você vai ter uma parte mais centralizada da contratação da energia para assegurar a confiabilidade do suprimento. As distribuidoras passam a ter um papel, efetivamente, de distribuir energia elétrica, não de comercializar energia elétrica, tá? Passa a ser um papel preponderante delas, né? Então, a modernização, ela justamente caminha para nessa direção em que as decisões ficam, passam a ser mais distribuídas, né? E para completar, eu acho que a crise, né? Contudo, na vida não é sempre ruim e sempre bom, ela, pela retração da demanda, ela nos dá uma certa tranquilidade para não cometermos erros nesse processo de modernização. Ou seja, a gente passa a trabalhar num ambiente, eu diria, resolvido essa questão do GSEF, resolvido a crise das distribuidoras, mas tranquilo, se é que é uma palavra que a gente possa utilizar no setor elétrico brasileiro, mas tranquilo, né? Porque imagine se eu quisesse fazer a modernização, faltando energia ou com o sistema colapsando. Então, eu acho que nós estamos no bom caminho, tá? E Rui, você gostaria de complementar pela visão da CCEF? Sim, sim. Primeiro, passar alguns números, tá? Vamos fazer uma viagem dos sete primeiros meses do ano, de janeiro até julho deste ano, até 31 de junho. O mercado brasileiro, como um todo, ele reduziu 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é muito... O mercado brasileiro tem, por tradição, crescer em torno de 3% a 4% ao ano. Neste ano, nos primeiros sete meses, estamos enfrentando uma redução de 4,8%. Dar alguns dados para vocês. No mês de abril e maio, a redução foi da ordem de 11%. Transformando isso em dados reais, o consumo que deixou de ser realizado no mês de abril e maio, ele era suficiente para que atendêssemos os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo durante um mês. Então, no mês de abril e do mês de maio, cada um desses meses, o Brasil deixou de consumir cerca de 7.500 megawatts médios, que é exatamente o consumo mensal desses dois estados. Estados que são populosos, desenvolvidos, e que têm um consumo importante no Brasil. Então, a redução foi muito grande. Havia uma expectativa de quanto tempo o isolamento vai continuar, qual vai ser o efeito nos diversos segmentos da indústria. No mês de junho, isso começou a ter uma reversão. Uma reversão bem rápida. Chegamos a ter em torno de 3% só de redução. E agora, no mês de julho, já chegamos em quase que igualar o consumo do ano passado. Foi uma redução de apenas 0,7%. A expectativa é que no mês de agosto, se começa a superar o mercado regulado, teve uma queda maior de 7,2% em todo esse período. O mercado livre um pouco menor, 6,3%. No mês de julho, o mercado livre já teve um aumento de consumo em relação ao mesmo período do ano passado, de 2%. Que é uma sinalização que a indústria e os grandes consumidores começam realmente a retomar as suas atividades normais. Alguns pontos têm que ser destacados. Por exemplo, o feriado de 9 de julho em São Paulo, este ano, foi antecipado em algumas regiões, em algumas cidades. Isso tem um efeito, mas não explica toda essa retomada. A retomada é explicada realmente pela volta da atividade econômica. Pegando um pouco do que o Edson falou, o mercado regulado sofreu bastante pela perda de arrecadação da distribuidora. E tanto o Ministério, quanto a NEO, a CCE, nós conseguimos construir uma solução em curto prazo. E no dia 31 de julho, agora, nós repassamos a primeira parcela de um empréstimo de 14,8 bilhões de reais para a distribuidora. Foi 77% desse valor. Isso dá uma tranquilidade. O Edson falou, as distribuidoras são de grandes arrecadadoras da cadeia. Isso, elas conseguiram, com muito esforço, chegar até o dia 31 de julho. E agora, até o final do ano, não teremos mais nenhum problema de uma preocupação com fluxo de caixa e com pagamento pelas distribuidoras. Já o mercado livre, no início do mês de... Final de março, início de abril, surgiram uma série de notícias que algumas agentes iam solicitar caso fortuito, força maior, denunciar contrato. Na CCE, nós não constatamos nada disso. Como Edson falou, algumas empresas estão quebrando, por outros motivos, não pela energia elétrica, mas outras estão sobrevivendo, justamente porque foram feitos diversos acordos que postergaram o pagamento, reduziram o pagamento, diferiram o consumo. E isso tem sido importante para que as empresas consigam passar por esse período de dificuldade. Eu diria o seguinte, no mercado regulado, rapidamente se construiu uma solução engenhosa, de grande valor, com 16 bancos, financiando com valores da ordem de 14,8 bilhões de reais. E no mercado livre, o mercado livre mostrou uma grande maturidade. negociações foram feitas, algumas não tiveram sucesso, são poucos, poucos casos de desligamento na CCE, e a grande maioria dos casos, dos poucos casos de desligamento, já vinham com problemas anteriores à pandemia, então são empresas que já vinham com alguma dificuldade. Mas o que nós constatamos é que diversas empresas estão conseguindo cumprir seus contratos, seus compromissos, por conta de uma negociação que foi feita bilateralmente, como o Edson falou. Era isso, né? Acho que eu consegui passar pelos pontos que o Edson comentou, e dizer o seguinte, olha, as distribuidoras hoje no Brasil estão sobrecontratadas, realmente. A nossa expectativa é que, neste ano, a distribuidora Brasil, como um todo, tenha uma sobrecontratação entre 8% e 10%. Esse é o melhor cenário que nós temos hoje. Lembrando que, regulatoriamente, elas podem ficar até 5% sobrecontratadas. A diferença é uma questão que tem que ser tratada regulatoriamente com a Nelco, ou então será assumida pelo concessionário. Obrigado, Rui. Eu queria mudar um pouco de assunto agora e falar um pouco de matriz de novo. No começo da nossa live, eu falei um pouco do foco que a gente tem na questão hidrelétrica, mas o Brasil investiu muito na diversificação das matrizes, viu que isso era um risco e investiu muito. Nos últimos anos, houve um grande incentivo para a entrada dessas novas fontes, principalmente a eólica. Muita gente não sabe, hoje a eólica dá quase 10% da nossa matriz energética, que é bastante coisa para um país do tamanho do nosso. Ao mesmo tempo, estão entrando novas fontes agora. Há uma discussão muito forte ali no Congresso para o novo marco do gás. Nós temos aí o gás do pré-sal, que é uma quantidade muito grande, pode baratear muito essa fonte de energia também. Caso os investimentos em infraestrutura para fazer que essa fonte seja utilizada, aconteçam, sejam contemplados. Na opinião de vocês, como é que as regras do setor deveriam ser para contemplar essas fontes renováveis também e as novas fontes que estão entrando a partir de agora? De repente, eu poderia começar com o Edson, depois o Rui, se quiser complementar também. Obrigado. Poxa, essa pergunta acho que rende alguns webinars. Ela é bastante, não é simples, então, mas deixa eu percorrer alguns aspectos aqui que me parecem serem retornos para o momento. Primeiro, é dizer o seguinte, o Brasil tem algumas dádivas no setor de energia. Primeiro, a dominância hidrelétrica é algo fantástico, sem paralelo no mundo. Depois, também temos a questão das renováveis, com toda a insolação que temos e toda essa costa maravilhosa com ventos que propicia um fator de capacidade altíssimo para as fontes eólicas. realmente impressionante. E temos agora o gás do pré-sal também, que é bastante relevante. Agora, como que a evolução da indústria vem ocorrendo mundo afora? No primeiro movimento, na Europa, principalmente na Inglaterra, houve a substituição das térmicas a carvão e a Margareta já teve bastante problema, até para dificuldade para quebrar o monopólio da indústria carbonífera. E ali que se começou a ter as térmicas a gás e produção em larga escala. Então, isso que a gente chama de transição energética, na minha concepção, é algo que hoje a palavra a tecnologia está sendo batida, mas ela, para mim, começou lá nos anos 80, no caso da indústria elétrica, que foi a substituição das caras térmicas pelas térmicas a gás. Depois, com a questão do acordo de Paris para emissões, se começou o desenvolvimento com as fontes eólicas e a prática utilizada foi a de conceder subsídios e assim, impressionante o desenvolvimento dessa indústria, principalmente na Europa, e essas fontes se tornaram competitivas e por terem se tornado competitivas, gradualmente os subsídios foram sendo retirados dessas fontes lá na Europa. E por que eu digo que o Brasil tem uma dádiva? A gente está coletando hoje, de 10 anos para cá, os frutos desse desenvolvimento que já esteve lá fora. Então, as fontes já chegaram para nós competitivas. Então, hoje nós temos, continuamos tendo uma matriz hidrelétrica e temos fontes renováveis competitivas. E por serem competitivas, a expectativa, eu creio que já, inclusive dos próprios desenvolvedores de fontes renováveis, é que a tendência com a modernização, esses subsídios desapareçam com o tempo, não sei com que velocidade, porque, acho que tudo que é importante, é sempre importante frisar, as mudanças, elas são necessárias, mas tem que ser com gradualismo, com transição. E isso, certamente, o Ministério de Minas das Energias, enfim, economia, e todas as autoridades envolvidas, cuidam disso. Então, a tendência é que esses subsídios desapareçam e por que também que eles são importantes se desaparecerem? Quando a gente começa a falar de liberalização do mercado, nós precisamos entender que a liberalização requer que os preços sejam realistas, não podem ser distorcidos. Então, o preço tem que ser baixo quando tem sobra e ser alto quando falta. Então, você não pode ter uma fonte competindo com outra com distorção no preço. E por que eu comento isso? Porque hoje tem uma grande discussão do gás. O gás do pré-sal, a sua inserção no setor elétrico é bastante complexa. Por quê? Um novo posto de gás, para você ter uma ideia, ele produz de 15 a 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia e não pode parar. E são investimentos bilionários, 5, 6 bilhões para trazer esse gás lá do poço até a costa. Então, você tem um volume muito expressivo de gás. Esse gás, só para ter uma ideia, daria para alimentar cerca de 4 gigawatts de termoelétrica. Isso é muita coisa. Nos últimos anos, a expansão brasileira poderia crescer de 2 a 3 gigawatts por ano. Então, esse consumo de 4 é muita coisa para ser colocada no setor elétrico. E aí, tem uma outra questão do gás, que o custo para extrair esse gás do pré-sal, apesar de abundante, e, conforme eu falei, requer uma estrutura pesada, investimento pesado, ele acaba chegando para o setor elétrico brasileiro, com um preço ainda que é mais elevado em relação às fontes renováveis. Então, por isso que é importante também que haja um reequilíbrio desses preços para que haja a competição efetivamente. Então, isso é muito importante, porque se você tiver a preço distorcido, jamais o gás vai competir com as renováveis. Então, uma chance que tem é que ele possa entrar nessa competição. É claro que também, conforme eu falei, vai existir um mecanismo de centralização da contratação. Então, os estudos de planejamento podem entender que, em algum momento, seja necessário uma fonte movida a gás, por exemplo. É claro que isso também não é simples pela prevalência que as hidrelétricas têm para poder fazer serviço de segmento de carga. Então, o gás, essa inserção dele no setor elétrico é algo que é uma discussão permanente. Nós, na Engie, temos discutido esse assunto bastante, porque nós atuamos em toda a cadeia, seja no transporte de gás também, e também no setor elétrico. Então, eu não tenho uma resposta pronta, mas o que eu diria é que alguns conceitos precisam ser preservados. Primeiro, se eu estou falando em liberalização do mercado elétrico, significa que cada um, cada cliente, vai escolher o seu provedor, o seu tipo de fonte. Então, naturalmente, o preço passa a ser um elemento decisivo para a escolha do cliente. Então, dificilmente um cliente vai escolher essa fonte porque gosta dela. É claro que as renováveis sempre têm um apelo maior para ter essa opção, mas o preço é um elemento fundamental. Então, se tiver uma fonte a gás entrando na ordem de mérito, como já tem hoje, nós temos térmicas 100% flexíveis que entraram no sistema sem problema algum. Elas são tomadoras de preço. Então, o conceito para mim é esse, porque o setor elétrico com a liberalização, ele deixa de ter aquele veículo arrecadador como principal elemento, ou seja, você fazer o leilão, arrecada e paga. Agora, as escolhas de consumo serão individuais. Então, a medida, quanto mais liberal for o mercado elétrico, eu quero dizer o seguinte, menos mercado regulado, tá? Então, mais consumidores indo buscar a sua própria solução em energia. É um assunto, então, para fechar, Leandro, não é fechado, é um tema em progresso, né? E a gente espera que evolua rapidamente nos próximos meses, tá? Ótimo, Edson. Não sei se o Rui quer complementar, eu ia só colocar um ponto, Rui, talvez você possa comentar também, que o Edson já iniciou, que é a questão dos leilões nessa complexidade toda, né? Os leilões, hoje, eles permitem que esse fluxo ocorra e a comercialização ocorra, fiscalizada aí pela CCE, mas no mercado livre mais ampliado, a complexidade disso aumenta, né? O que deveria ser tomado em conta no aperfeiçoamento das regras de leilões, né? Para ter sustentabilidade, segurança para o mercado que vai adquirir essa energia. Pegando uma fala do Edson, sempre vai haver alguma centralização de contratação, nesse momento que nós estamos pensando é centralizar a compra de lastro. Uma entidade, aquela instituição que eu falei no início, a empresa de planejamento de pesquisa energética, a EPE, ela tem um papel fundamental nessa questão, tanto na diversidade da matriz, quanto na escolha dos melhores produtos e no momento adequado para se fazer essa contratação. A modelagem do leilões vai ser uma questão que vai ter que ser bem discutida, é um assunto, como Edson falou, que não está, ainda tem muito, tem muito que avançar nisso. Eu queria dar um passo atrás, falando o seguinte, falamos agora há pouco sobre uma redução forte no consumo, falando assim de linhas bem gerais, nós perdemos um ano de crescimento de mercado de energia elétrica, vamos ser bem simples assim, nós temos que aproveitar essa perda de um ano para fazer as coisas com mais tranquilidade, de maneira adequada. E aqui eu trago um ponto também da modernização da matriz energética. No passado, 2005, 2006, o Brasil contratou, nós contratamos térmicas óleo combustível, óleo diesel, térmicas ineficientes, tanto na questão de produção, quanto ineficientes na questão ambiental, sem técnicas poluentes. E aqui no Brasil nós temos uma tradição que nós prezamos muito, que é respeitar os contratos. Esses contratos começam a se encerrar a partir do ano de 2023, 2024, 2025. E aí que eu digo, aquela janela de oportunidade, como nós ganhamos um ano, perdemos um ano em alguns aspectos, mas ganhamos um ano para trabalhar essa questão, nós temos que ter uma parceria forte com a empresa, com a EPE, com o planejamento, para a escolha adequada da matriz. Como substituir essas térmicas adequadamente? Como o Edson falou, colocar gás 100% inflexível, ou seja, injetando toda a sua produção na rede, traz uma série de problemas. Como conciliar essa questão de colocar térmicas eficientes, a gás natural, que tem um outro serviço, além do fornecimento de energia, pura e simples, mas de garantir atendimento quando não tem vento, quando não tem água, quando não tem sol, que isso vai acontecer sempre, esta é a arte do planejamento. Como fazer os leilões para isso? É a grande discussão, separação de laços e energia, a infraestrutura para produzir, e o preço seria um segundo passo a ser tomado. É uma questão que começou a ser discutida muito fortemente no ano passado, tem que avançar bastante, ainda não vejo uma solução de curto prazo para isso, mas nós temos que discutir, temos que tratar essa questão. Como vão ser os leilões? Vão ser decorrentes desta decisão, como separar adequadamente laço e energia, como fazer a contratação, como estabelecer a participação de cada fonte na matriz no que diz respeito à laço. A compra de energia, como o Edson falou, a tendência é que cada vez mais ela seja bilateralizada e o preço é que vai comandar essa relação. mas aqui eu queria deixar um tema importante, tratar adequadamente a substituição dessas térmicas caras, ineficientes, poluentes, e que cumpriram seu papel, foram contratadas naquela época, tinham que ser contratadas, outros tinham outra oferta, garantiram o atendimento num período, mas agora nós podemos substituir por fontes mais modernas, mais eficientes. E esse prazo que nós ganhamos adicionamento, infelizmente, por uma questão muito ruim do ponto de vista da nação, do Brasil, da economia como um todo, nós temos que aproveitar essa chance e tratar adequadamente essa substituição. Nessa evolução do mercado, Rui, eu queria continuar com você. A gente vai ter potencialmente uma expansão do mercado livre, que também, obviamente, é regulado, comercializado, controlado também pela CCE. como é que vocês estão se estruturando para essa expansão do mercado, já que vocês, claro, estão no regulado e estão no livre, mas o livre aumenta e as relações são diferentes. Como é que a CCE está se estruturando para lidar com essa nova realidade? Leandro, em 2016, nós tivemos uma grande migração para o mercado livre, foi da ordem uma média de 190 migrações de consumidores, média mensal, ao longo de todo o ano de 2016. Este ano, nós estamos com uma média de 140, um crescimento muito forte. O que nós entendemos é que não faz sentido todos esses consumidores de pequeno porte estarem na CCE. Nós temos que, junto com o regulador, encontrar uma solução para o fortalecimento da figura do comercializador varejista. Por exemplo, um comercializador varejista seria um associado nosso, embaixo dele teria milhares de consumidores. Imagina se essa proporção que eu falei para vocês de 70, 30 se inverter. Nós teríamos milhões de consumidores na Câmara de Comercialização Inês Geral. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que nós, como eu falei aquela frase, ela é real e nós acreditamos muito nela. A migração tem que ser contínua, gradual e organizada. Organizada é dessa forma. Tem que ter um agregador de medição, tem que ter um comercializador varejista que faça melhores escolhas para oferecer um portfólio adequado para o consumidor. Tem consumidor que quer comprar só de fontes incentivadas, fontes alternativas, como o óleo, solar, ele tem esse direito, tem um portfólio que ofereça isso. Outros querem somente olhar para o preço, então o comercializador varejista consegue organizar toda essa cadeia. Se nós não tivermos sucesso na implementação do comercializador varejista, nós demoraremos um tempo muito longo para ter pelo menos essa inversão de 70 a 30 para 30 a 70 do regulado público. E aí surge a preocupação com a contratação das distribuidoras. Como o Edson falou, o setor elétrico demanda muitos investimentos, são investimentos que têm retorno de longo prazo. Nós temos contratos no ambiente regulado de 30 anos e vão até próximo de 2050. Como tratar esse legado, como tratar essa questão, é uma outra discussão que sempre tem que ser feita com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque são investimentos bilionários. A gente tem que ser tratado e tem um compromisso de venda com o mercado regulado de longo prazo, longo prazo da ordem de 30 anos. Tudo isso passa pela estruturação dos novos leilões. como esses leilões vão ser feitos, a gente falei, infelizmente, nós não temos essa resposta de pronto, mas eu tenho a convicção que superada a questão do mercado regulado com a conta da Covid, superada o que espero que essa semana estaremos em questão do mercado regulado com o mercado regulado. A partir de agora, o que a pandemia e o isolamento nos trouxeram foi consumir os recursos nossos que poderíamos estar tratando desses temas, mas agora nós vamos resolver manter tempo suficiente para adequadamente tratar essas questões e dar um encaminhamento à espera ainda ao longo deste ano, início do próximo ano, para resolver essas questões, para aproveitar essa janela de oportunidades que é a redução de demanda nos temas. Uma pergunta para o mercado consumidor final, para nós aqui, consumidores residenciais. Esse aumento do comercializador varejista, como você comentou, seria mais uma opção além das distribuidoras, só para as pessoas que não estão... É a opção ao mercado regular. Ao invés de você comprar, por exemplo, em São Paulo, da Enel, em São Paulo, você pode ter a opção por comprar de um comercializador. O serviço que a Enel, a distribuidora, vão fazer é de fio, entregar a energia. Isso vai ser remunerado, a distribuidora não vai ter problema nenhum, o negócio da distribuidora não é compra e venda de energia, é prestar o serviço de atendimento para que a energia chegue na sua casa. Nenhum consumidor, de residencial ou de baixa tensão, deixará de ter relação com a distribuidora no serviço de fio, atendimento à sua energia. Agora, e quem ele vai comprar, pode comprar do comercializador varejista A, B, C, ou então optar por ficar também na distribuidora. Mas não é isso que acontece na maioria dos mercados envolvidos. O mercado regulado que fica nas distribuidoras ou no distribuidor de uma distância é bem reduzido em função das facilidades que o mercado varejista oferece. Perfeito, entendi. Muito isso aconteceram em outros setores também. Não sei se, Edson, você gostaria de complementar. Eu sei. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Também já foi comentado por nós aqui anteriormente, a modernização, ela faz com que haja essa clara separação entre o serviço da distribuição, ou seja, que são os postes, fios, disjuntores, para que a eletricidade chegue nas nossas casas, na indústria. Isso é uma atividade regulada, monopólio natural. Outra coisa é a comercialização de energia, que hoje a comercialização 70% ainda está com as distribuidoras. Com a mudança que se pretende, gradualmente isso vai se inverter. Agora, o que é importante também nessa discussão, e isso é fundamental, a valorização da figura do chamado comercializador varejista. Por quê? Porque o consumo, a necessidade, cada ponto de consumo, frente ao tamanho de uma nova fonte de geração, ela é sempre pequena, em geral. Em geral, você tem um consumo de um mega e o gerador é, no mínimo, 100 mega. Então, é uma escala desproporcional. Então, por que que essa figura do comercializador varejista também é importante? Porque ele faz o mesmo papel que a distribuidora faz hoje. Ou seja, um determinado comercializador, pode ser uma, tomara que seja da Engie, ele vai lá, tem a sua comercializadora, ele tem uma base de clientes, e com aquela base de clientes, ele próprio vai dar a partida quente para que se desenvolva novos projetos. Ou seja, o braço de geração da Engie não vai partir do zero, ele já parte de uma base de cliente que já está no mercado. Agora, para que isso funcione, que é o caso base em qualquer mercado mais desenvolvido, é muito importante que esse mercado opere com segurança, com garantias, porque hoje nós temos um mercado que não existe toda essa segurança e algumas crises que já passamos confirmam isso. Então, nesse modelo, viu, Leandro, até é comum, se você chegar, a hora que terminar a live aqui, entrar lá no Texas, você vai em uma home page e vai ter produtos de fonte só eólica, tem um cara que só faz com gás, tem preço, produto, é um cardápio, é como se você estivesse comprando uma passagem aérea, um pacote turístico, então, é uma comercialização com bastante liquidez, tá? Então, eu só gostaria de complementar, porque essa questão da estruturação do varejista é fundamental. Perfeito. E para as empresas, que seria a minha última pergunta, agora a gente está chegando ao final, talvez eu encerre aqui com o Rui, as empresas que querem migrar para o mercado livre, mesmo a partir de agora e com a expansão dela, qual que é a grande vantagem para elas, e o que elas podem fazer, até para os leitores que estão nos assistindo aqui, tem as suas empresas de médio, grande porte, de grandes consumidores de energia, como é que elas podem fazer? Olha, primeiro ponto, o Edson falou várias vezes, o mercado livre se viabiliza porque ele oferece preços melhores que os preços regulados, senão, não vai sair do conforto de uma distribuidora para ir para o mercado livre. Existem comercializadoras que não são varejistas e também comercializadoras varejistas que estão extremamente habilitadas para fazer uma excelente gestão dos seus clientes. Minha sugestão aqui, em você se enquadrando naquele requisito que hoje são de consumo acima de meio megawatt, procure um bom comercializador, procure uma boa comercializadora varejista, coloque sua questão e certamente você vai ter preços melhores que no ambiente regulado, porque senão o mercado livre não tem razão de existir. Agora, é o mercado, o nosso mercado é um mercado complexo que exige experiência e a recomendação é que nós sempre passamos na CCF, procure um comercializador, nós temos mais de 300 comercializadores hoje habilitados no Brasil, operando normalmente, mensalmente, na câmara de comercialização, tem uma relação extensa, procure uma boa comercializadora, seja ela comercializadora varejista ou convencional, expõe as suas questões, expõe os seus desejos, como o Edson falou, se quer comprar de fontes incentivadas, procure fontes incentivadas, eólicas, solares, quer comprar de uma fonte agástica, coloque seu problema na mesa que será bem tratado pelas comercializadoras e você certamente, esse novo associado nosso, terá redução de custos no seu negócio. Excelente, muito obrigado. Obrigado, Rui. Com isso, nós chegamos ao final aqui da nossa live Bústula Energia. Queria agradecer muito aos nossos convidados, Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CE, e também ao Edson Silva, diretor-presidente da Energia Sustentável do Brasil, ESBR, também conhecida como Giral Energia, da usina de Giral, e agradecer muito também a você que nos assistiu, nos acompanhou até o final dessa discussão aqui pelo YouTube da Exame. Na semana que vem, a gente volta mais uma vez com mais uma live aqui na plataforma Bústula, uma parceria da Exame e do Grupo FSB. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho